E a importância da democracia mobiliza também a produção acadêmica nas universidades brasileiras. Desde os ataques às sedes dos três poderes há um ano, 8 de janeiro de 2023, uma série de artigos acadêmicos foram produzidos no país. Por isso, nós recebemos ao vivo aqui no estúdio do Brasil em Dia, o cientista político e professor de relações internacionais do IBMEC, Brasília, Eduardo Galvão, que vimos inclusive na última reportagem aqui. Boa noite, professor. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Boa noite, Roberto. Obrigado. Prazer é meu. Prazer falar contigo e com a audiência do Canal GOV. Igualmente, professor. Depois dos ataques sofridos há um ano e de tudo que a gente viu aí em termos de apuração e de responsabilização por esses atos criminosos, professor, já podemos dizer que a democracia brasileira saiu mais falecida depois desse episódio? Sim. Podemos dizer, e eu sou partidário da ideia de que o que não mata fortalece. De fato, as nossas instituições, o nosso sistema político foram testados, a democracia, ela esteve sob risco, mas as instituições se provaram não só resilientes, como também demonstraram uma capacidade de dar a volta por cima e responder muito bem. passado um ano do atentado de 8 de janeiro e o risco real de um golpe de Estado, as instituições se provaram fortes. Elas atravessaram esse período sem serem diminuídas ou maculadas, então atravessaram muito bem esse período turbulento e chegam a esse momento e continuarão dessa forma, né, muito mais fortalecidas e muito mais unidas. E da mesma forma, professor, que nós vimos os três poderes se unirem contra essa tentativa de ruptura da nossa democracia, nós vimos também ao longo destes últimos 12 meses o esforço pela reconstrução e pela União Nacional. Eu lhe pergunto, qual a importância, Eduardo, de nós termos um ambiente democrático para o desenvolvimento do país? Olha, Roberto, isso é curioso, porque se a gente for fazer um breve apanhado histórico, a gente teve uma eleição em 2014 que foi bastante conturbada, em 2018 também. A de 2022 foi uma eleição extremamente polarizada. É uma polarização que reflete não só nos negócios, mas reflete também na nossa vida cotidiana, na nossa vida com os nossos círculos sociais, com os nossos familiares. Quem não passou pelo problema de ter brigas em família por causa de política? A polarização em si, ela não é ruim, ela é inclusive natural de sistemas democráticos. A pluralidade de pensamentos, o antagonismo de visões. O problema é a intolerância e o extremismo, a radicalização dessa polarização. Isso sim é o problema. E hoje a gente vê no país que existem dois grupos, quando a ciência política a gente trata como uma calcificação, a gente tem dois polos muito bem definidos, um centro, cada um dividido mais ou menos em um terço da população, mas são polos que, evidentemente, de outros tempos, estão muito menos ligados a questões econômicas objetivas, como taxa de juros, inflação, o câmbio do dólar, estão muito menos preocupadas com essas questões econômicas objetivas e muito mais centradas em questões identitárias. Então, isso gera uma calcificação nesses dois polos, de uma forma que quem é mais de esquerda vai votar no candidato de esquerda por ideologia, por identidade, é a mesma coisa na direita, não por propostas, por projetos de país. Isso acontece na nossa sociedade. E para falar sobre o impacto disso nos negócios, isso é um risco político. E qualquer instabilidade política é ruim para os negócios. Eu lembro até no 8 de janeiro do ano passado, eu recebi e-mails de colegas da consultoria, que são de outros países, perguntando se estão bem, está tudo bem aí, os familiares como estão. E passado esse primeiro momento, começaram a perguntar sobre a estabilidade democrática. Isso justamente porque muitas empresas olham o que está acontecendo e avaliam o grau de risco do país para ver, para decidirem se vão trazer investimentos, ampliar plantas no Brasil, aumentar contratações. Então, termos um ambiente democrático, estável, respeitoso, ele não só cria essas condições de segurança política e jurídica, como também dá uma acalmada nos poderes e os nossos decisores políticos ficam menos preocupados com questões internas e muito mais preocupados com questões econômicas. Uma comprovação disso que você está falando, da importância que se dá à estabilidade democrática, é que o Brasil voltou a... o Brasil está recuperando a sua classificação de risco, que é uma forma dos investidores avaliarem o quanto é seguro eles colocarem o seu capital aqui nos empreendimentos nacionais, não é? Justamente, essas agências de avaliação de risco, elas olham muito o nosso ambiente político e essas notas, elas são como uma classificação, é uma forma mais objetiva e padronizada de você mostrar aos investidores, pessoas físicas e institucionais também, qual a segurança que o país transmite. Naturalmente, que democracias que são estáveis, embora tenham sua pluralidade, sua divergência, sua polarização, há um respeito muito grande às ideias diferentes, às visões de mundo antagônicas, porque é justamente isso que... o debate sobre essas ideias é que constrói o nosso país enquanto instituição política, é justamente a síntese dessas ideias antagônicas. Então, para que a nossa democracia possa florescer, prosperar, é necessário que os polos, eles dialoguem, eles se conversem e eles componham para tomar decisões que atendam interesses comuns. Então, isso faz parte da nossa democracia. O problema é quando isso é radicalizado e há uma intolerância de pensamento. Que gera divisão social, por exemplo. Exatamente. Então, eu não me identifico com a sua posição política, logo, eu não gosto de você. Logo, eu não vou na sua ceia de Natal, logo, eu não vou fazer negócios com você. Então, isso polariza muito o país, isso divide o país. Isso não é bom nem para as famílias, nem para o ambiente de negócios. É verdade. Eduardo Galvão, numa próxima oportunidade, a gente tem muita coisa ainda para conversar, mas desde já, muito obrigado aí pelas suas contribuições aqui ao Brasil em Dia. Muito obrigado, Roberto. O prazer é meu.